Mãe, olha aqui, mãe, essa macaquinha aqui. Aham. Ah, Vitor, você fica dando um lado para o outro. Ai, tem que arrumar ali. Olha aqui, cara, não dá para ir ali, cara. Na escada do vovô está podre. Olha esse negócio aí de prego vocês fizemos também. Ah, é que legal. Olha ali, olha ali. Pera aí, leva lá ainda, gente. Não é legal. Mas já arrumou. Mãe! Vem para mim amarrar nessa corda. Cuidado, gringo. Cuidado, gringo. Cuidado, gringo, Paulo. Já filmou alguma coisa? Já, estou filmando. Cadê a dona Mita? Ô, mãe. Apareça aí. Mãe! 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 O que é? Mãe eu! Vamos subir. Ali! Aaaaah! O pelo deles iria acender essa maneira, tá? Dai! Ah,aah! A jacu tem que virar de costa por aí. Vai ter a pó, vai ter dez cruzes. Está pegando galho ainda. Você fica atrás da noite, querido? A gente fica fora da noite. Mãe, filma ela assim, mãe. Mãe, filma ela. Mãe, filma. A meinha da mãe, Luiz. Filmei, olha que lindinho. Parecendo a Ledit. Mãe. Tá bom, Luiz, dá. Agora tem que ir a coisa verde. Ih, deixa ela rápido, velho. Ligou, desligou, rapaz. Não, Luiz, não está acontecendo ali, ó. Está vendo aí, Luiz. Está filmando? Não. Mostra o pé dela, Luiz. Está um sucesso, Luiz. Eu vou trovar aqui. E aí, vamos lá para casa hoje de manhã? Não, mas eu fui trabalhar. Não, Luiz, não vai estragá-la. Vai estar lá na frente da Catarina, mãe. Ei, Né. Chega, chega. Mas ela está lá na frente da Catarina. Ô, Catarina. Vai para dentro. Ei, Né. Não, não vai estar lá na frente da Catarina. Não vai estar lá na frente da Catarina. Já. Não vai estar lá na frente da Catarina. Cuidado, cuidado. Cuidado. Assim, assim, assim. Devagar. Assim. Agora, nesse. Devagar, calma. Dá para dentro. Vai quebrar de caneta o seu pé, hein? Vai pegar meio no fio, você vai. Coloca abaixo. Coloca abaixo. Você vai se machucar, cuidado. Oh, dá para subir na árvore, que desgracinho. Vai cair daí Grilo falando. Agora você tem que me filmar. O Dal, deixa isso aí para mim. Vai me filmar, pai. Vai se quebrar Grilo, ela está muito alta. Vai! Não! Ai, não, não. Ai, não, não. Ai, não, não. É isso que ela é linda. Que garçuda. Não, não, não. Eu sou minha parente. Pode cantar fofoca, ele está ganhando fofoca? Nós não, não, não. Nós não estamos ganhando fofoca. Nós estamos ganhando fofoca. Nós estamos ganhando fofoca. Nós estamos ganhando fofoca. Nós estamos ganhando fofoca. É a coisa mais linda. É? Senhor, o senhor, aliás, vai. Em Fortaleza nós estamos fazendo o nosso palhaço de lá de Santa Antônia. Não, o povo vai assistir a fita, né? Estamos descontando o nome, botando o nome que foi lá e existe uma... Não será o nosso palhaço de lá de Santa Antônia Self Sheet Ourope pela Bridgewater Mas caduca a frente pra não. Não. Não eu acho, relácido. Não, eu acho. Só abraxama. Flá dotado. Fala fã. Fala, fala. Se a disl cross has already insisted, seu labr sinal preftor. Finalmente... Eu acho que tá pronto. No dia a favor de dar a fita, seu labr sinal pre intéressant. Ela ficou linda, linda, linda. Ela ficou linda, linda. Ela ficou linda, linda. Ela ficou linda, linda. Ela ficou 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 linda, linda. Ela ficou 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 linda. Obrigado.